Pessoal, infelizmente veio a falecer o Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Conrado Serpa, Paulão Guedes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é uma pena realmente. É uma pessoa que eu tinha muita admiração. Não concordo com todas as ideias dele. Aliás, isso eu falo de todas as pessoas. Mas concordava com muita coisa que ele falou. E lógico, reconheço a importância dele para a filosofia e para a política brasileira. O cara foi um visionário realmente. Ele foi o primeiro aqui no Brasil a falar contra a esquerda. Por isso associam muito ele a Bolsonaro e coisa e tal. Mas na verdade o movimento dele é muito diferente desse. É muito anterior a Bolsonaro e certamente vai durar muito mais tempo depois disso também. Talvez para os jovens de hoje não consigam entender exatamente a importância desse tipo de coisa. Hoje a gente está no Brasil, um Brasil dividido. Tem pessoas que apoiam a direita, tem pessoas que apoiam a esquerda, tem pessoas que ficam no centro. Você tem essa divisão. Na minha juventude, na minha infância, anos 1990, 2000, cara, não tinha isso no Brasil não. O Brasil era todo mundo de esquerda. Não tinha um partido no Brasil que se dissesse de direita. Não tinha um candidato que falasse contra o socialismo, contra o comunismo, contra as pautas típicas da esquerda, de assistencialismo, de mais universidades públicas, de mais empresas públicas. Era todo mundo nesse sentido. A política aqui no Brasil, anos 90, anos 2000, era só isso. Ah, tinha gente... O Fernando Henrique já tinha começado a fazer as privatizações e coisa e tal. É verdade. Mas ele fez debaixo de uma chuva de críticas de um monte de gente. E porque não tinha alternativa, porque não tinha mais o que fazer com a telefonia no Brasil. O Brasil estava ficando para trás porque não se conseguia telefone aqui, devido à ineficiência estatal das empresas de telefonia. A política aqui no Brasil... E olha só, olha o que eu estou falando, hein. O Fernando Henrique era o que tinha mais de direito. Era, na época era. Não tinha ninguém mais a direito que ele na política, de forma relevante. E foi justamente nessa época que Olavo de Carvalho começou a contar as histórias dele sobre o Foro de São Paulo, sobre a estratégia das tesouras e coisa e tal. Um monte de coisa que hoje a gente toma como... Ah, não, isso é verdade. Todo mundo sabe que o Foro de São Paulo existe. Tem vídeo deles por aí na internet, coisa e tal. Todo mundo percebe a estratégia das tesouras do PT e do PSDB. Ainda mais agora, que os dois estão praticamente um juntando com o outro na candidatura do Lula, né. Então, esse tipo de coisa... Hoje em dia é muito óbvio pra gente. Mas você tem que se lembrar que quando isso começou, lá em 1990, nos anos 2000, não era óbvio, não. Ao contrário, isso era tratado como teoria da conspiração, PSDB de direita. Ah, não, peraí, como é que pode isso? Não, o Foro de São Paulo isso não existe. Isso é uma teoria da conspiração maluca, que é isso? Era assim que era tratado de fato. E Olavo de Carvalho tinha uma coluna... Eu lembro principalmente da coluna na Folha. Mas ele teve colunas também no Globo, em vários outros jornais, né. Eu li a coluna dele na Folha, na época, e ele falava sempre sobre esses assuntos. Era muito interessante, realmente, porque ele era justamente a voz dissonante. Era a voz que saía do padrão da imprensa brasileira naquela época. Então, ele fez realmente muita diferença hoje em dia. De novo, eu não concordo com tudo que ele fala. Ele tem alguns questionamentos sobre física, sobre coisas assim que eu acho que eu realmente discordo, não acredito nisso. Mas é verdade que tudo que ele... na parte política, tudo que ele falou tinha muito embasamento e se mostrou muito verdadeiro com o tempo. Então, ele tem sim razão ao título de pai da direita brasileira, de pai do conservadorismo brasileiro, que realmente, de fato, ele foi um percursor extremamente importante dessas ideias por aqui. Não foi o único, lógico. Houveram outros também. É lógico que não dá pra destacar também, resumir toda a direita, todo o conservadorismo ao Lavo de Carvalho. Mas ele, sem dúvida alguma, teve um papel crucial nisso daí. E continua tendo, tá? As turmas do curso de filosofia dele, tem milhares de alunos, o pessoal aprende muita coisa lá. Embora ele não seja um filósofo de formação, ele tem um conhecimento muito maior do que qualquer outra coisa. E o principal, é o que eu falo, na era da informação descentralizada e distribuída, isso é cada vez mais importante. Porque você percebe o quanto as instituições acadêmicas ficaram monótonas. Você entra numa faculdade de filosofia, você entra numa faculdade, na verdade, qualquer faculdade no Brasil basicamente tem esse pendão mais socialista, mais esquerdista, e você simplesmente não é exposto a ideias fora do socialismo. Ao contrário, tudo que é fora da ideia do comunismo é tratado como inverídico, como falso, como ruim na academia. Então, isso virou realmente, a academia tá entrando num beco sem saída pra ela própria, justamente com esse comportamento. E o Olavo de Carvalho, justamente por ser uma voz dissonante, ele trouxe mais informações, ampliou o leque de discussão, ou como ele mesmo dizia, mudou a janela de Overton, ou seja, você tem hoje uma discussão muito mais aberta do que você tinha antes dele. Então, não tenha dúvida, é uma grande perda. Eu não sei dizer qual é a causa da morte dele, tá? É lógico, eu vou mencionar isso daqui apenas porque, não acho que isso aqui seja relevante de forma alguma, mas certamente a esquerda vai usar esse tipo de coisa para atacar o Olavo de Carvalho. Já estão fazendo isso, se você for no Twitter você vai ver isso, mas é importante a gente entender essa história. O Olavo de Carvalho, ele foi diagnosticado com Covid no dia 16 de janeiro deste ano, ou seja, alguns dias atrás, então existe sim a possibilidade de que ele tenha falecido em função disso. Não me parece uma coisa razoável por uma série de motivos. Primeiro, que ele tá dizendo aqui que já tava se recuperando quando saiu essa reportagem, no dia 16 de janeiro. Então, em tese, ele já tava melhorando, não tem porquê achar que ele piorou depois disso e teve problema, mas é uma possibilidade, né? Então é isso, certamente a esquerda vai usar essa morte dele para atacar uma série de coisas aí, uma série de pautas na direita, de forma absolutamente injusta, mas bem, é isso que eles fazem, não é mesmo? Então é isso daí, meus sentimentos aí à família do professor, e eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar dele como o grande filósofo que ele foi no final das contas, da grande diferença que ele fez no mundo todo e no Brasil em particular. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.